Pessoal, olha só essa dica valiosa que eu tenho para vocês hoje, que é como multiplicar o detergente em casa. Você vai precisar apenas de sal, água e um detergente, tá bom? Para mais dicas ou para mais receitas, você pode me seguir lá no YouTube, onde tem mais de 1.200 receitas. Procura por Paulo Adriano Lima, ou no Instagram também, você pode me achar no arroba pauladrianolima5, tá bom? Vamos para a receitinha nossa agora. Em uma bacia, você vai colocar aí uma colher de sopa de sal, do cloreto de sódio, e vai colocar mais 500 ml de água, tá? Essa água eu coloquei na torneira, e também não precisa ser aquecida, pode ser em temperatura ambiente, tá bom? Depois de feito isso, basta você colocar os 500 ml de detergente e embalar já o seu detergente duplicado, tá bom? O sal que a gente utilizou, ele serve aí para aumentar a viscosidade e com isso fazer a multiplicação do detergente, tá bom? Então, para mais receitas, me segue lá no YouTube, pauladrianolima, ou no Instagram, você pode me achar também no arroba pauladrianolima5. Obrigado e até a próxima!